e aí meus amigos beleza tudo bem com vocês aí espero que sim é hoje eu vou passar para vocês aí como tá fazendo enceramento de uma placa de bruxismo de acrílico beleza aguardo o vídeo aí já dá aquele like se inscreve no canal então tá aqui né antes de mais nada vou explicar uma coisa para vocês antes de colocar o modelo no articulador vocês têm que fazer uma duplicação do modelo superior né que é o que vai ser feito a placa então seja duplica o modelo a pega o modelo original guarda e aí o modelo de duplicado formar que o vídeo é um pouquinho aí aí voltou o foco então o modelo duplicado vocês vão usar para fazer o enceramento vocês pegam o modelo original guarda e aí vocês vão pegar o modelo duplicado colocar na mordida que o dentista te mandou vai colocar no articulador tá e aí vocês vão fazer o enceramento da placa em cima do modelo duplicado vou tirar aqui do mordido do articulador né e vamos começar o enceramento aí então vocês vão pegar vocês vão pegar uma cera 7 né uma lâmina de cera 7 tá vocês vão dobrar ela no meio já vai dar dois milímetros milímetros tá quando você dobrar no meio ela vai ficar com dois milímetros de espessura vocês vão aquecer ela bastante aí vou dar uma aquecida aqui no fogo aqui já já volto aí às vezes deixa ela bem molinha né então depois com aqueci né vou colocar aqui ó é você coloca aqui em cima e aí você vem apertando aqui ó vai apertando aqui ó é super fácil depois que apertou você já vai recortar então você já vai recortar a peça né ó já vem recortando aqui ó já vem recortando aqui ó dando o tamanho certo essa placa meio relaxante ela é me no caso me pediram ela é lisa né com a base lisa que é para o paciente escorregar o dente ele vai começar a escorregar o dente aqui né um bruxismo então daqui a pouco vamos fazer uma outra base aqui em cima dessa para ficar totalmente reta tá então já vai já vai tomando o formato da placa né aí vocês vão em cera vocês vão recortando conforme vai o tamanho de cada boca né os caninos você vai recortando no canino aqui ó subiu ó não pode ter não precisa não pode ter tanta força aqui nos centrais não tá então vocês deixam mais ou menos assim ó existe dessa existe essas placas com guia canino né mas aí no caso essa daqui não vai precisar do guia canino o guia canino vai ter uma um alto relevo aqui a mais no canino pra cima a gente vai travar a mordida inferior né então tá quase pronta a placa agora vou fazer a base lisa aqui em cima né então para base lisa vocês vão pegar outra cera 7 vai dobrar de novo vai dar outra aquecida e aí vocês vão colocar aqui em cima ó existe outro jeito de fazer né mas eu acho que esse jeito aqui é mais fácil mas vocês tem vários vídeos aí na internet ensinando isso então vocês acham bastante opção aí meus vídeos são mais simplificados entendeu eu não gosto de ficar enrolando muito falando muitas coisas difícil então já simplifico mais então a base tá ficando reta aí com a espátula 31 você vai já começar a alisar né daqui a pouco a gente vai colocar no articulador de volta pra poder dar uma uma os ajustes de oclusão altura né e na hora do acabamento depois de aquilizada vai voltar para o articulador de novo só que aí já no modelo original que é pra vocês adaptar no modelo original ela depois então vocês vão alisando assim ó com a espátula a espátula se você quiser dar uma apertada assim ó com a base mais reta ó enquanto tá mole e aí vocês vão raspando e aí vocês vão dando o formato dela vocês vão dando o formato né sempre deixando a base lisa aqui ó né vamos voltar para o articulador tá aqui né ó já deu ó tô dando a altura já ó pra não ficar tão alta também né então vocês vão tirando uns pouco aqui ó fazendo os ajustes de oclusão na própria cera ó vai fechando tá vendo ó tá quase tudo por igual os dentes ó passar uma ranada ficar lisinho infelizmente eu não posso prolongar muito o vídeo porque o youtube só aceita dez minutos né então aí futuramente quem sabe eu não se vocês me ajudar aí quem sabe eu não consigo pagar mais mais tempo né então olha que rápido a peça já foi inserada né a plaquinha toda tá vendo ó quando o paciente morde e depois disso aqui vocês vão fazer os ajustes na na peça já acrilizada depois né fica fácil batendo carbono e ajustando ela beleza então aí qualquer dúvida já sabe aí né deixa nos comentários que a gente que eu vou tá respondendo vocês aí entendeu aí agora eu vou aquilizar e fazer um outro vídeo da parte da aquilização tá ok até o próximo vídeo aí não esquece de dar aquele joinha até mais aí fui